E aí, seus hitos, beleza? Hoje nós estamos aqui pra começar uma nova série aqui no canal. Pois séculos, havia um reino onde criaturas viviam em paz com o governo da dinastia das abelhas. A rainha Beatrice, rainha das abelhas, era uma governante amada, justa e apreciada por todos. A harmonia entre todas as criaturas era perfeita. Até que... As abelhas começaram a produzir um tipo diferente de mel na colmeia. Momentos depois, esse novo sabor e coloração roxa foram amados por todos. Infelizmente, criaturas que consumiam logo começaram a ficar loucas e atacar seus amigos como animais desnorteados. Ninguém sabe por que as abelhas começaram a fazer um estrago sobre o próprio reino. E seus habitantes estavam fracos demais para se defender. Não muito tarde, as abelhas perceberam que os ursos misteriosamente não são afetados pelo mel roxo. Essa resistência causou sua ruína. As abelhas invadiram a vila dos ursos e os aprisionaram para prevenir qualquer revolta. Por sorte, um urso conseguiu evitar o ataque. Mas agora o destino das pessoas estão em suas patas. O mundo precisa de um herói. Para restaurar o equilíbrio, alguém precisa acabar com essa maldição roxa. Você vai nos salvar, Baren. Olha só, eu acho que esse é a gente. Bem-vindo ao Super Bear de Ventre. Pressione bem para atacar enquanto você estiver no chão. Tente nesses bonecos de treino. Toma isso, rapaz! Pressione A. Salto duplo, beleza. Tá, isso daqui eu acho que eu entendi como que é. Aí, ó, foi. É só apertar espaço. Tá, dá pra deslizar. Ah, a gente pode segurar shift para mergulhar. Subimos, perfeito. Ou a gente pode segurar certos objetos. Joguei lá para não ser aonde. Segure B. Caraca, olha que legal. Pompão. Aí, deu ante em todos os troncos. Não sei porquê. Que lugar é esse? Ei, Baren, aí está você. As abelhas atacaram a vila e capturaram todos. Eu consegui me esconder quando eles chegaram. Você estava só dormindo? Evitar uma invasão tirando uma soneca longe da vila. Vem a sua cara. Enfim, nós decidimos fazer um time para resgatar nossos amigos. Eu podia te dar algumas dicas sobre os arredores. Mochileiros como eu sabem muito bem sobre esse reino. Eu vi as abelhas levando ursos para a aldeia das tartarugas. Nós deveríamos ir lá primeiro. Felizmente, pra gente, a plataforma que leva até ela ainda funciona. Vamos lá. Então poderíamos ir ao Vale Gelado. Depois explorar o deserto B. Moffat. É isso. Super Beer Adventure. Vamos pegar tudo esse dinheiro aqui, ó. Porque nós queremos ficar muito ricos dos dinheiros. Opa, olha esse carinha aqui. Oi, amigo. Olha só, gente. Ele aqui, se a gente assistir um anúncio, a gente pode conseguir bônus aqui dentro do jogo. Ó, o nome dele é Capitalos. Olá, boas-vindas ao meu serviço de customização de ursos. Na loja, você pode comprar novos itens em troca de moedas. Itens novos ficarão disponíveis a cada seis horas. Você ainda pode abrir um loot box para ganhar um item aleatório que possa não estar na loja. Há cinco categorias de raridade. Comum, raro, épico, tristópio e doador. Itens de doador podem ser pegos na loja do meu irmão. Tristópio é o coelho rosa no outro lado do rio. Seus itens são bem especiais. Aliás, tudo que você desbloquear pode ser equipado aqui, de graça. Certo, espero que esteja tudo claro. Ah, eu quero dizer. Certo, espero que esteja tudo claro. Por que ele fala assim? Ó, Chica. Ah, tá, a Chica tá atrás da gente, galera. Olha que legal. Tá, aqui é a lojinha onde tem a loot box também. Olha que top. Tem uns itenzinhos que eu posso comprar aqui também. Ó, o urso dourado custa 1.500, negocinho. Caraca! Não, não! Tá, ainda bem que eu não caí lá embaixo. Pra onde a gente tem aqui? Ah, achei a aldeia das tartarugas. Simbora. Começar! Tom, 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 tom. Caraca, só saiu voando. Eu fui lá pra não ver aonde. Aí, ó, caí. A aldeia das tartarugas era um lugar adorável antes dos acontecimentos recentes. Tente falar com as tartarugas para pegar informações sobre a aldeia. Algumas tartarugas foram infectadas com o mel roxo. Cuidado com elas. Barulhos suspeitos foram ouvidos de um poço. Nós deveríamos ir checar. Ok, a gente tem que ir pra lá. O que é isso? As gelas de urso põem essa área. Cada uma tem sua própria chave. Então devemos encontrá-las primeiro. A gente precisa achar chaves pra poder salvar os nossos ursinhos. Aí, ó. Consegui ativar essa alavanca. Vamos subir aqui em cima? Ali tem um ursinho, gente. Só que eu não tenho a chave dele. Ah, a chave dele tá ali em cima. Beleza. Caraca, gente. Que confusão. Isso daqui é muito mais difícil do que parece. Sério. Ó, vamos ficar girando pra pegar a moedinha. Aí, foi. Pega a moeda. E... 3, 2, 1. Vai. Não. Ui, quase que eu caio. Aí, peguei a chave. Ó, agora a gente precisa ir pra lá. Vai. Foi. Aí, eu liberei o Piercy. Libertei meu primeiro bichinho. Meu primeiro ursinho, na real, né? Muito da hora. Vamos tentar libertar os outros. Ó, dá pra pular aqui, ó. Põe. Vamos pegar muitas moedas. Olha quantas moedas que tem por esse lugar. Ufa, a tartaruga tá infectada, gente. Ah, ela tá querendo me pegar. Coisas terríveis que aconteceram aqui. Ah, corre. Eu tô pegando bastante dinheiro pra gente poder abrir uma dasquelas caixas. Ou poder comprar alguma coisinha na loja. Ó, a gente tem uma abelha aqui. Vamos tomar cuidado. Aí. Aí, sai a abelha. Sai a abelha. Como que eu bato essa abelha? Que bicho chato. Sai. Aí, ó. Dei um tapão nele. Toma, abelha chata. Dei tapão nela também, viu? Foi tentar batalhar contra o urso beteiro. Não conseguiu. Ó, a chave tá ali. Calma aí. Eu preciso fazer uma espete de puzzle. Esse daqui, obrigatoriamente, tem que estar ativado. Daí a gente ativa esse. Ah, esse daqui também tem que estar ativado. Vai. Agora vai. Ah, precisa ser rápido. Não, não tá rápido assim. Calma. Ó. Aê, agora foi. Eu tenho que ativar o vermelho também. Caraca, isso daqui é muito difícil. A primeira que eu tenho que desativar é a verde. Depois é essa, depois tem que ativar essa. Aê. Nossa, que legal esse jogo. Deu certo. Salvamos o doutor Christopher agora. Caraca, a gente fica muito lento nesse vírus aí. Tem uma tacaruga aqui, ó. Toma, rapaz. Tem outra aqui, ó. Toma, rapaz. Outra tacaruga. Toma. Se vier de gracinha pro meu lado, vai levar só uma. Olha quantas moedas que tem aqui. Aí, ó. Peguei tudo. Aê. Calma. Eu quero pegar todas as moedas. É pedido demais? Ai. Foi. Vamos ir pegando todas as moedinhas possíveis. Bye. 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 É, peguei tudo. Perfeito. Ó, eu já tô pegando o jeito dos controles. Caraca, será que é muito difícil de acertar? Porque ele fica pulando. Toma. Mesmo assim, não é o desafio para o super ursinho beteiro. Ai, sai, sai. Ai, nossa. Olé. Assim, ó. Você pula, dá um dash e bate. Pula, dá um dash e bate. Sai. Não. Eu acabei indo pro caminho errado. Ah, com o shift eu bato. Olha, galera. Agora vai ser muito mais fácil. Agora sim, essa abelha vai ver o que é bom pra tosse. Que foi ela que fez eu cair, tá? Vem, abelha. Vem, abelhinha. Quê? Como assim eu não consegui bater nela? Tá, deixa ela de lado. Ela me deu um pau. Sai. Vamos pegar esse daqui. Aê, boa. Conseguimos pegar essas moedinhas aqui também. Perfeição. Precisamos encontrar algo pesado para manter a gangorra no lugar. Onde que eu vou encontrar algo pesado? E o senhor tá por lá o jogo? Será que eu consigo? Ah, não. Ela empurra mais pra baixo. Tem um sisteminha, gente. Não dá não, ó. Ou dá? Eu vou conseguir. Calma aí. Aê! Se liga, ô louco. Eu libertei o Bob. E consegui um tempo dourado também, viu? Ah, mas tinha um negócio pesado bem aqui. Tá, mas valeu a pena. Eu super espetição de dodo beteiro. Agora sim eu vou bater nessa aranha. Ai! Nessa abelha. Vem cá. Vem cá. Toma. Ai, não é pra dar um dash, jogo. Eu quero bater aí, ó. Viu, abelha? Vai vir também. Tome ele. Aqui está um poço. Vamos ver o que tem dentro. Ok, vamos lá. Ui! Bom. O golem tartaruga. Baren, você veio me salvar. Cuidado, golem tartaruga. É muito perigoso. Se ele estiver te perseguindo, evite os ataques dele. E espere que fique cansado antes de atacar de volta. Aliás, preste atenção nas rochas caindo do teto. Eu confio em você, Baren. Cuidado. Ele está te atacando. Tá, eu não acho que vai ser tão difícil daqui, hein. Mas é essas rochas que complica. Ah, tá. Ele está cansado. Meu pai. Ah, ele acordou agora. Sai. Vamos lá. Toma. Ah, tá. A gente pode dar só um tapa por vez. Beleza. Ai, não. Eu levei um tapa. Eu levei dois tapas, meu amigo. Diz que eu achava que não ia ser tão difícil, mas vai ser sim. Aí, ó. Tome ele. Você conseguiu um bom trabalho. Tão rápido assim. Você pode pegar aquela chave e vir aqui para me libertar. Aliás, eu vi seu irmão aqui mais cedo. Ele não apareceu muito bem. Espero que você o encontre. Uma pergunta que o seu irmão estava fazendo aqui. Eu não tinha visto ele faz um tempo. Talvez ele estava hibernando. A gente deveria procurar por ele no Vale do Nevado. É o próximo destino daqui. Que top. Vamos vir aqui e vamos salvar o nosso amigo Barry. Jó, consegui o tempo dourado em todas, hein. Ah, eu queria que ele continue, mas não tem mais nada para fazer aqui. Vamos voltar ao hub. Eu vou pegar as moedas vezes dois aqui para a gente ficar muito lindo. Aê, eu peguei um monte de moedas, hein. Você desloqueou o Vale do Nevado. Agora vamos aqui na roupinha e vamos ver o que a gente pode comprar. Tem a loot box, daí tem as cabeças de ovo, chica invisível. A cabeça machadada, esse burro, né. Ou eu vou comprar as machadas aqui, porque eu sou muito louco. Eu vou comprar uma caixa de loot. E veio chica verde. Olha só, gente. O cabelinho dela é verde. Nossa, mudou muita coisa. Confia. Vamos vir aqui e vamos colocar a machadada, porque nós é muito louco. Simbora lá para o Vale do Nevado. Olha aqui, olha o dummy. Tome, 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 tome. Pou, pô, 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 pô. Tá, peraí. Ah, tá aqui, ó. Vale do Nevado. Aqui nós estamos. O que é isso? É um cereal. Tem como a gente conseguir esse cereal? Acho que não. Vamos deixar de lado. O que é isso? Uau, olha que lindo. Tem uma bola de futebol aqui. Ah, tá. É só uma passagem para o outro lugar. Beleza. Nada de muito diferente. E dá para tomar um banho aqui. Tá, agora vamos para o Vale do Nevado. 3, 2, 1 e... O Vale do Nevado também foi atacado por abelhas. Alguns pinguins e renas que vivem aqui não foram contaminados. Meu pai, eu tô doidinho. Não foram contaminados. Fale com eles para pegar informações sobre a redondeza. Cuidado com os monstros se cavando a neve. Fique nas plataformas para não incomodar eles. Dizem que gritos são escutados vindo dessa direção à noite. Ih, gente. Vamos procurar pegar todas essas moedinhas. É tão legal aqui na Ilha do Gelo que tem esses gelos e você escorrega. Não tem um pinguim aqui dentro. Ui, dá para ir de birra riga. Ui. Olha esses bichos. Sai fora. Nossa, ele é muito forte. Precisa dar dois tapas nele para ele morrer. Ó, vem cá, rapaz. Pou. Toma isso. Depois pô. Ui. Caraca, olha onde eu tô. Vou virar o Papai Noel agora. Ho, ho, ho. Deu certo mesmo. Que doideira. Eu fiz na zoeira. Vamos pegar esse coraçãozinho aqui. Opa, dá para andar de tirolesa. Tá, a gente precisa encontrar uma alavanca para poder ativar aqui, no caso, né? Onde estaria essa alavanca? Será que dentro da casa? Sei lá. Acho que não, hein? Opa, dá para subir aqui em cima. Beleza, ótimo. Tem um urchinho aqui. Ah, é um puzzle. Calma aí, eu acho que eu entendi. Uma hora depois. Bastante tempo depois, nós finalmente conseguimos montar esse puzzle. E eu já peguei a chave. Libertamos a Alex. Vocês devem ter percebido que eu não tô com as moedas que eu tinha, nem com as vidas que eu tava. Porque eu entrei de novo e eu acabei tomando um pouco de dano para os bichos enquanto eu vinha para cá. Ó, caraca, gente. Só foi chegar perto desse pinguim que meu PC começou a travar tudo. E eles são muito fortes, esses novos aí. Eles são muito mais rápidos. O que é isso? Alguém me ajuda. Tem um monte de bichos me perseguindo. Ah, tá. Dá para ficar aqui em cima. Preciso ir para lá. Cheguei até aqui, não fui pego. Agora eu vou precisar dar um jeito de... Tá, já consegui dar esse jeito. Vamos dar double jump. Vamos chegar até aqui. Perfeito. Agora vamos dar outro double jump. Ai, quase que eu morro. Ó, vamos ir para cá. Vamos libertar o nosso amiguinho. Aí, ó. Cuidado com essas serras. Ok, irei tomar muito cuidado. A única coisa que dificulta é que é meio confuso. Eu morri. Não. Eu vou reviver. Aí, galera. Tô aqui de novo. Eu usei minha segunda super vida que eu tinha reservado para esta hora. Eu liguei para o banco das vidas. Não vai ser que nem Monsters tem isso, né, galera? Que eu ligo para o banco das moedas. Agora, nesse jogo, vai ser o banco das vidas. E, gente, vocês podem perceber que eu já passei por aqui. Porque não tem nenhuma moedinha. É, eu acabei me perdendo um pouco no caminho e cheguei até aqui. Olha só o que nós temos. Essa super arena gigante vai ser um desafio. Eu não sei exatamente para onde que a gente tem que ir. Mas eu tenho certeza que não é para ficar perto desses bichos. Ai! Caraca, cabelo é chata. Alavanca aqui, gente. Ai! Não! 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 Eita, nós. Tem mais bicho aqui embaixo. Tá, eu dei um jeito de subir até aqui em cima de novo. Para que a gente queria ativar a alavanca mesmo? Será que era aqui dentro? A gente precisa de 125 moedas para poder libertar esse ursinho aqui. Tá, beleza. Mas não era aqui dentro. Era alguma coisa que eu tinha que apertar a alavanca por algum motivo que eu não lembro. Sai, bicho! E eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrotar essas duas renas aqui do mapa para que a gente não tenha problema com elas. Ok, eu apertei essa alavanca aqui. E agora? A Sarah precisava da alavanca para poder subir aqui em cima. Ai! Essa abelha é muito chata. Caraca, olha para isso. Ela vai me matar? Corre, gente. Aí, ó. Consegui mais uma chave e agora eu posso abrir aqui embaixo. Ai, sai. Pronto, abri antes que ela me mate. Sai. Sai. Eu vou ter que ligar para o banco das vidas de novo. Acabei. Pronto, liguei para os bancos das vidas. Eles me permitiram voltar aqui mais uma vez. Só que eles já estão ficando bravos comigo, hein? O problema é esses pinguins. Porque eles são muito fortes. Por causa desse push que eles dão. Mas só penso que eu consigo acertar ele. Ai, não consigo. Toma. Aí, ó. Derrotei ele. Ai, preciso de uma maneira de ganhar altura e dar um toque na cabeça dele. Mas primeiro... Não, 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 não. Ai. Ai, de novo. Mas primeiro eu queria poder derrotar essas abelhas. Tenho mais uma vida aqui, beleza? Ó. Calma. Caraca, mas eu consegui altura o suficiente. Eu vou ter que ligar para os bancos da vida de novo. Eles disseram que essa é a minha última vida que eu posso utilizar nesse mapa. Senão vai dar ruim para mim. Então eu não posso mais morrer. Então eu vou dar um fora desse lugar. Eu já consegui salvar três ursinhos. E pelo que eu estava vendo, eu preciso de 125 moedas para poder salvar mais um ursinho lá na casa daquele papai noel. Pera, o que é isso? Ai, eu posso vir aqui. Ai, sai, abelha chata. Os meus maiores inimigos nesse jogo são essas abelhas, sabe? Pera, o quê? Oi, Yeti. Não, calma aí, Yeti. Aqui está, renomado Yeti. Vamos evitar os ataques dele por enquanto. Espera ele ficar exausto antes de confrontar. Vixe Maria, galera. Ai, desvia. Ah, nossa, esse ataque é confuso. Mesmo sendo só pular, é um pouco... Ai, calma isso. Aí, ó, foi. Viram? Como é só pular? Desviei dele. As batalhas contra a bossa é muito legal nesse jogo. Pula de novo. Desvia. Pula de novo. Tá, agora vai ser fácil. Aí, ó, calma. São três tapas que eu preciso dar nele para ele ser derrotado. Ai, ai. Aí, gente, eu vou conseguir derrotar ele. É só ele ficar exausto mais uma vez. Ai, não. Ele me acertou no ar. Que mira... Ai, ai. Ele está ficando muito bravo. Para me ganhar dessa partida, eu preciso que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, porque ele está ficando muito bravo. Se inscreve no canal para ele ficar exausto. Aí, gente. Valeu. Consegui derrotar ele. Olha um urso roxo. Você viu aquilo? Tinha alguém ali. Era roxo. Alguma coisa não mexer bem sobre isso tudo. De qualquer forma, nós devemos salvar esse urso. Então, investigar o deserto... O desército. Deserto Bimofet. A dinastia das abelhas começou lá. Talvez nós possamos achar respostas na grande pirâmide de Bimofet. Então, tá, né, galera? Simbora. A batalha contra esse boss foi muito da hora. Muito obrigada a quem se inscreveu. Para mim, consegui ganhar dele. E agora, nós conseguimos salvar o Polaris. Nós vamos continuar, porque eu preciso de 125 moedas para poder salvar aquele ursinho lá. Aí, ó, vamos pegar mais moedas aqui, 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 ó. Aqui tem umas double moedas. Aqui eu vou dar double jump e vou pular aqui. Como que eu faço para subir lá em cima? Ah, tá, dá para subir aqui, ó. Só que vamos tomar cuidado com essas renas, porque elas estão infectadas pelo vírus roxo. Opa, dá para entrar aqui dentro. Tem uma moeda. Ah, é? Você quer vir? Você quer vir? Pô! Toma, rapaz! Nossa, olha quantas moedas que tem aqui. Opa, aqui dá para salvar mais um ursinho. Antes da gente fazer algum puzzle, talvez tenha algum puzzle aqui dentro, eu vou derrotar todos esses pinguins para poder começar a fazer esse puzzle. Ah, eu acho que para a gente conseguir, a gente vai precisar derrotar esse super bicho que tem aqui em cima, né? Ai, ai, jogo, calma. Ó, é só você sair do caminho e você voltar de novo, entendeu? Toma-me-lhe, 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 toma-me-lhe. Caraca, ele bateu bravão. Não, fui eu que bati nele, na real. Agora só falta essa abelha. Aê, bati nela também. Agora falta o boss. Vem aqui, chefão. Tome isso. Ai, eu consegui bater nele. Eu preciso subir alto, tipo aqui em cima dessa árvore. Agora eu pulo e bato. Mesmo eu tomando um dano, eu ainda consigo bater nele. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Não! Tá, eu caio um monte, mas isso assim eu ainda dei dois toques nele. E lembrando que eu não posso mais morrer nessa fase. Ó, vamos subir aqui em cima e... Pô! Quanta vida esse boss tem! Você nunca vai conseguir derrotar o nosso ursinho, Betero! Pula! Ai, onde que eu tô? Agora eu bato nele, quer ver? Aí, ó. Aqui dá pra bater na cabeça dele sem ele bater. Quanta vida que ele tem, meu pai amado? Não era pra ele estar derrotado já? Seis horas e meia depois. Ó, gente, eu acho que ele é inderrotável. Será que eu tenho que empurrar ele pra fora do mapa? Toma! Não, eu acho que não é isso, gente. Tem uma barreira invisível ali. Ó, bateu uma chave aqui, ó. E eu batendo cabeça. Aí, ó. Dá pra pular aqui. Uau! Que lugar é esse? Salvei a esquia! Vamos acabar com esses bichinhos, porque a gente precisa de todas essas moedas. E eu acho que essas moedas aqui, ó, que estão quase transparentes, são as moedas em que a gente pode simplesmente pegar elas. Só que a gente já tinha pegado na rodada passada, entendeu? Aí, ó. Falta quatro moedas. Três moedas. Falta uma moeda. E pronto, minha gente. Agora é só a gente ir naquela casinha e salvar o nosso amiguinho. Oi, cara. Tudo bem? Vim te salvar, rapaz. Salvei o Frost. Aí, agora eu tô voltando aqui no lobby. Opa, eu desbloquei o mundo fliperama. Eu desbloquei o deserto Bimovet. Bimovet. Pata. Sei lá. E eu também assisti uma propaganda pra ganhar duas vezes as mais moedas. Olha só as pessoas que a gente salvou aqui. Mandou bem. Você derrotou o grande Yacht. Obrigado. Tá, ela tá falando em... Peraí, o quê? Ski-di-ki-bap-n-pupu-tru-bum. Ela tá falando em ursei. Eu vou comprar algumas coisinhas pro nosso personagem ficar lindo. Queria comprar esse cabelo punk, mas precisa de alguma coisa. Ó, eu posso comprar essa chica fantasma. Ou eu posso comprar uma jaquetinha marrom. Será que vale a pena? Ó, dá pra colocar até um barrigão nele. Vamos abrir aqui a loja, ó. Eu posso ou comprar essa roupa aqui. Ou eu posso comprar várias loot boxes. E essa barba aqui. Tá, eu acho que eu vou comprar essa barba. Pronto. Agora nós vamos lá para a nossa próxima fase. Conseguir 100 de dinheiro e comprar a super jaqueta pra gente ficar muito estiloso. Calma aí. Só primeiro. Eu quero ver uma coisa aqui, ó. É futebol. Que legal. Ó, eu quero acertar naquela cesta ali, ó. Vamos. Uau. Ui. Dá pra gente chegar até ali, ó. Ai, eu pensei que dava pra pular nessa corda. Olha esses peixinhos que lindos. É tão pacífico nesse lugar. É tão legal, né? Ó, vamos entrar dentro dessa casinha pra ver o que nós temos. Nada. É uma casinha, né? Nós explodquemos um arcade. Vamos ver o que é esse tal de arcade. Uau. É o mundo do fliperamas que a gente pode entrar pra ganhar moedas. Vamos nesse parkour de plataforma. Olha só que top. Ah, ainda tem continuação. Calma aí. E aqui a gente pode conseguir bastante moedas fazendo esses minis joguinhos que tem disponíveis, né? Caraca, cada um desses vai dar uma moeda. Ai, quase que eu caio. Aqui dá muito mais moeda do que num jogo normal. Vale bastante a pena pra quem quer ficar farmando moeda. E parece que nunca acaba. Que doideira que é essa? Tô ganhando duas moedas a cada negocinho desse que eu vou... Não! Ui, mudou a tela do nada. Preciso pular ali, ó. Ai, o difícil que eu caí. Que triste, gente. Mas é muito brabo esse daqui. Vamos ler esse spinning rods agora. Ah, tá. É um jogo de sobrevivência. Calma aí que esse daqui é bem difícil, viu? Tem que ter muita concentração e muita determinação. Arrível que me ajudam. Caraca! Que difícil! Vamos nesse daqui. Bora na corrida, Dersenhos! Eu já tenho dinheiro suficiente pra poder comprar aquela jaqueta que a gente queria. Nossa, aqui ganha bastante moeda. Você tem que ir controlandinho a sua velocidade. E se você ir controlandinho, você não bate nas paredes que nem eu acabei de fazer, sabe? Aí, ó. Calma. Ai! Calma aí que eu acho que a gente vai conseguir mais muitas moedas. Olha só. Conseguimos mais de 20 moedas nesse joguinho aqui. Tem vários outros mapas. Que da hora! Só que agora vamos lá voltar pro nosso jogo original. Uou! Hahaha! Pronto, galera. Eu não assisti uma propaganda pra ganhar duas vezes o dinheiro. Fonte, confia. Apareceu 100 de dinheiro misteriosamente na minha conta. Agora nós podemos comprar a tão sonhada jaquetinha. Pronto, galera. Pronto, gente. Pronto. Pronto. Olha como o nosso personagem tá muito cima agora. Finish no senhores. Eu ainda tenho 136 moedas. Eu acho que eu vou juntar elas pra poder comprar alguma outra coisa. Aí, mas gente. Olha só como ele tá vazio de ursinhos aqui nesse deserto de Mófy's. Só que calma. A gente já vai encher de monstri... Não, de monstri... Pera, mais Ingeny Monsters? A gente já vai encher de gursinhos nesse mapa. Ui! O deserto Bimalfete é a maior região de todas as que exploramos até agora. Podemos explorar os oases, a ilha dos cocodilos, a ilha dos fenecos, muitas ruínas. As abelhas parecem ter construído uma muralha ao redor das vilas. Elas estão interessadas na pirâmide. Peguem informações aos habitantes. Para viajar nesse deserto, vamos usar esse carrinho. Enquanto direito, uso os controles de ar para não virar de cabeça para baixo. Ah, que é um aluguel de quadriciclo. Ok. Deve ser muito difícil controlar isso daqui no celular. Vamos ir diretamente nessa pirâmide. Para baixo. Eu só estava brincando. Ai, tem bicho aqui e tem bicho em todo lugar. São cachorros. O que são vocês? São fenecos. Ah, tá. Esses são habitantes. Já ia chegar dando porrada neles. Então, onde que estão os ursinhos que nós precisamos salvar dessas ilhas, hein? Ah, tá aqui. Caraca, eu já tinha uma chave? Que doideira que foi essa. Vamos pegar nosso lendário. Ai, que susto. Sai, seus bichinhos feios. Oi, gente. Eu estava falando desses fenecos aqui. E eles falaram que antigamente eles eram felizes juntos antes da dinastia das abelhas. Uá! Vamos salvar esse binguinho. Tá, ainda não dá. Preciso pegar uma chave. Não vou ter a mesma sorte que da última vez. Provavelmente a chave vai estar lá em cima. Então, a gente vai precisar subir tudo isso daqui pra poder conseguir aquela chave. Opa! Chegando no nível 2. Ótimo. Ah, olha onde que tá a chave. Tá aqui, ó. Perfeito. Será que eu já tinha conseguido a chave sem o V da última vez? Será que é possível? Aí, ó. Desbloqueei outro amiguinho. Numerobis. Opa! Olha só o oásis dos crocodilos. Vocês viram o dripped que eu dei ali? Tem uma moedinha aqui. Eu tô mais preocupado com as moedinhas do que salvar os bichos. Você mata? Não. Ah, tá. Os amigos dos crocodilos que foram contaminados voltaram aos seus estilos primários. A chave tá ali, ó. Eu preciso dar um jeito de conseguir subir até lá. Não, 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 não. Apertei o botão errado. Ai, calma. Aê, minha gente. Foi rápido, hein? Salvamos o Cleo. Vamos pegar essa vidinha aqui que tem disponível. Eu pareço as estátuas nas ruínas. As abelhas construíram essa muralha antes de eu nascer. Nunca vi nada sobre o resto do mundo. Desde a construção da muralha há muitos anos atrás, ficou difícil encontrar comida. Ao contrário de nós, ursos, não somos muito álgios na água. Atrai os crocodilos contaminados para perto da borda do lago para pular neles. Eles dão, tipo, umas dicas que podem nos ajudar a passar as fases, entendeu? E eu já posso ir pra aquela pirâmide. Só que, claro, né? Antes, como eu sou curiosa, eu vou explorar o resto. Não. Vamos direto na pirâmide e depois a gente vai no resto. Ah, mas, galera, e se eu não puder voltar depois das pirâmides? Ai, que susto. Só um urso de área é isso daqui? Tem uma chave ali, ó. Eu vou só nesse daqui e depois eu vou lá na pirâmide, beleza? Depois eu vejo o que eu faço com os outros ursinhos. Mas como é que eu vou fazer pra poder pegar essa chave? Ah, deve ter algum tipo de mecanismo que eu possa ativar para quando chegar lá em cima. Ah, já achei. Nova moedinha de graça, viu? Ó, pronto. Ativei. Agora sim. Peguei a chave e vamos salvar nosso amigo. Ó, amiguinho, libertei o Alexandre. Pronto, agora que eu saquei ele, eu já posso ir lá pra pirâmide em paz. Depois eu vejo os outros que eu vou salvar, beleza? É que essa seta tá pedindo muito que eu vá pra lá. Mas antes, vamos pegar essas moedinhas aqui. Eu amo moedinhas. Pronto. Pera, o que é isso? Olha só, gente, o mapa do interior da pirâmide. Vou tirar foto disso daqui. Daí eu fico olhando no celular, entendeu? É pra gente não ter que passar puros nessa pirâmide, né? Ai, sai. Sai, me deixa em paz. Calma. Calma isso. Derrotamos todo mundo, ursinho medeiro. Tá brabo, hein? Pelo que eu tô vendo, pra cá. Vai até o final. Segue aqui. Vira aqui. Vira aqui. Segue reto até aqui. Vira aqui em cima. Até o final. Desce aqui embaixo. Vai pra cá. Vai pra cá. E tcharam! Ô, louco! De primeira. Parem! Você conseguiu chegar até aqui? Estou tão feliz de te ver. Preste atenção onde você caminha. Essa tumba é provavelmente cheia de armadilhas perigosas. Essa sala é onde foi falado que o Karnel está escondido. Um artefato antigo e poderoso. As abelhas estão tramando coisas estranhas com o Karnel. Eu acho que está relacionado com o mel roxo. Por favor, haja uma maneira de nos tirar daqui, para podermos ir para casa. Ok, amiguinho. Eu vou achar uma maneira da gente sair daqui. O que é que eu fiz? Eu só pulei ali. Ó, vem cá, amiguinho. Não, nem vocês podem chamar de amigo. Você é malvado. Ai! Nossa, dá dano! Que bicho apelão! Fica aí, fica aí, fica aí. Fuma aí. Toma. Ha, ha! Tome ele, rapazinho. Ai, como eu quero pegar uma vida, jogo. Aí, ó. Tem uma aqui, beleza. Vamos trazer ele pra cá. Tá, ele já está em cima. Só que eu vou precisar chegar até lá. Isso é o que é difícil. Aí, ó. Não foi tão difícil. Toma, rapaz. Foi pego de novo, né? E cada vez que ele é pego assim, ele spawna esses bichinhos. Ai, eu vou morrer. Ele matou os próprios bichinhos, Gabi. Fica na frente dessa plataforma. Aí, boa. Calma. Aí, boa. Calma. Vai, galera. Boa. Conseguimos vir a matar ele. O Kernir não está aqui. As avelhas devem ter roubado antes de chegarmos. O cientista da Vila dos Ursos provavelmente sabe alguma coisa sobre esse atifato. Muito top. Vamos salvar o nosso amiguinho agora, né? Libertamos o Sandy. Vamos salvar mais um ursinho que dá pra salvar. Eu acho que dá pra salvar nove ursinhos aqui dentro do jogo. Então, vamos tentar salvar todos esses nove. Ai, um labirinto. Tá, já encontrei. Eu acho, não. Não encontrei, não. Ah, encontrei sim. Aí, eu achei fácil, viu? Calma aí que eu preciso achar uma outra escada agora pra subir mais ainda. E eu achei. Ó, vamos pegar essas moedas primeiro que nós amamos a moeda. Ah, ele tá lá em cima. Preciso primeiro pegar a chave que tá ali. E depois eu tenho que salvar ele. Ai. Ai. Peguei ele, boa. Agora a gente tem que ir pra lá. Como que a gente vai pra lá? Eu não faço a mínima ideia. Ah, já achei. Aí, ó. Salvamos você, Grambler. Como bugar o jogo. Eu nem preciso mais de motocicleta, tão vendo? Eu sou a velocidade. Pronto, cheguei até aqui. Tá, eu tenho um tempo determinado pra poder passar. Eu já tô vendo que isso vai ser difícil pra caraca. Ah, não foi tão difícil. Calma. Agora pra lá. Ai, calma aí. Eu preciso pegar a moedinha, gente. Me desculpa. Tá, como que eu vou fazer agora? Achei já. Opa, olha isso aqui. Estou feliz que finalmente saímos. Eu acho que eu nem vou derrotar eles, porque nem vale a pena. Aqui, ó. Eu já peguei a chave. Eu nem sabia que tava aqui. Eu pensei que era só uma moeda. Vamos lá salvar a nossa amiguinha agora. Pronto, salvamos o Hanses. Vamos pra lá, hein? Eu ainda não fui pra lá, hein? Ah, aqui eu acho que só serve pra pegar moeda mesmo. Um pinguim? Um englu no deserto? Isso é estranho. Realmente, muito estranho. O que é isso? Gente, que doideira que é essa? Uêêêêê! Nossa, é que divertido! Quando eu aperto o ask, aparece quantos monstrinhos... Quantos ursinhos que eu já peguei. Monstrinhos. Eu tô jogando muito mais ninguém em monsters, galera. Calma aí. Ainda falta um ursinho hoje pra gente pegar. Ah, já achei, ó. E a gente vai ter que passar por esse labarinto. Labarinto. Merde que são tacom. Aí, ó. Olha a velocidade que nós estamos aqui. Se liga. Tem uma alavanca que dá pra ativar aqui. Ai, que susto. Quase que eu caio. Ah, é só uma escada. Beleza. Como que a gente bloqueia isso daqui? Precisamos coletar 125 moedas. Uou! Um triciclo de ouro! Que da hora! Ó, vamos vender esse triciclo de ouro. Daí a gente vai ganhar muitas moedas. Hoho. Tô brincando. Nossa, olha a velocidade desse triciclo. Coletei todas as moedas que dava pra pegar aqui em cima desse negócio. Agora tem mais duas ali. Vamos pegar elas também. Será que lá tem seis moedas? Tomara que tenha. Ó, ali tem certeza. Eu falo que tá quatro. Vamos lá pegar as últimas quatro pra lá. Aí, ó. Aqui tem quatro, com certeza, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Deu certinho. Agora é só voltar pra lá. E eu não vou usar motocicleta. Porque eu sou o Flash. Puta, deixa eu não. Olha onde que tinha três moedas ali. Vamos pegar essas três antes de salvar aquele ursinho. Quatro, na real, ô louco. E pronto, gente. É, você libertou o Zephyr. E vamos assistir uma paganda pra ganhar duas vezes dinheiro. Olha, eu liberei a casa gigante. Aí, ó. Salvei todos os orvos. Uns ursinhos que dava pra salvar nessa fase. E eles estão aqui. Olha que da hora. Tem até um ursinho aqui em cima escondidinho. Gente, o nosso super ursinho com barba sigma tá com muito dinheiro. E também desloqueou essa casa gigante aqui, ó. Acho que eu posso ter uma ideia de onde esse mel roxo está vindo. Há oito anos atrás ouviu dizer sobre um mistério e poderoso artefato. Fui para a grande pirâmide de Bimófito e peguei emprestado o Kernel para pesquisa. Eu descobri que tinha duas propriedades principais. Controle mental e manipulação de tamanho. Após muito trabalho, eu consegui criar esse dispositivo magnífico. A máquina de encolher. Eu também experimentei a parte de controle mental e vou dizer que as coisas não foram como planejado. Como vocês podem ver, alguém descobriu minhas pesquisas. Roubou o Kernel e usou para criar o mel roxo. Eu podia te contar mais sobre o Kernel, mas estou com alguns problemas agora. As abeiras não sabiam o que fazer com os ursos filhotes. Então elas os encolheram e esconderam pela minha casa. Talvez elas acharam que estavam abandonadas. Ou algo do tipo. Está tão suja assim? Enfim, beleza. Então está uma bagunça toda ligada com o Kernel. Precisamos tomá-lo da rainha Beatrice e daquele urso roxo. Seja lá quem for. Mas primeiro vamos salvar aqueles pobres bebês. Eles são muito pequenos, então não posso abrir as aulas sozinho. E a casa está infestada de ratos. Eu realmente não quero ir lá. Se vocês forem corajosos o suficiente para salvá-los, eu posso encolher vocês e deixar entrar. Então bora, gente. Vamos salvar esses ursinhos bebês, né galera? Aí ó, fomos encolhidos já. Que da hora. Nossa, olha o tamanho dessa casa. Uau, ficar pequenininho é uma sensação esquisita. Essa casa parece gigantesca. Espero que não acabamos em lugares estranhos. Eu também. Os camundongos vivem num andar de cima. São uma espécie pacífica, mas podem ser um pouco egoístas às vezes. Deveríamos conversar com eles e ver se tem alguma informação valiosa para encontrar os filhotes. Os ratos, por outro lado, são loucos e vão nos atacar assim que nos virem. A maioria deles estão na cidade dos ratos, embaixo da escadaria, perto da entrada do porão. Vamos salvar esses mini bebês, então. Olha só que legal que é esse mapa. É tudo muito pequeno mesmo, como vocês conseguem ver, né? Vamos subir aqui em cima. Opa, já tem um bebezinho aqui. Tá, eu acho que esse é um camundongo, né? É, esse é um camundongo, galera. Por isso que ele não atacou a gente. Olha quanto queijo. Peraí, tem alguma coisa dentro do queijo? Eles vivem dentro do queijo. Tá, onde que eu posso encontrar essa chave? Aperte A para jogar. Que da hora. Eu tô jogando um jogo dentro do jogo. Será que eu ganho, tipo, uma chave para liberar alguém? Eu espero que sim. Tá, agora vamos... Ai, eu perdi o time. Ai, é muito mais difícil do que parece. Foi, consegui, gente. Ótimo. Agora é só subir. Aê, GG. Ai, eu ganhei a primeira chave, gente. Mas eu caí. O que é aquilo? É uma barata. Olha só pra isso, que nojento. É uma barata, não quero nem encostar. Olha... Espera. Ursos de areia estão saindo do sofá? Esse sofá tá sujo, hein? Ai, peguei a chave. Vamos salvar esse daqui. Oi, mini bebê. Salvamos o nosso primeiro ursinho já. Tem alguma coisa aqui por cima, viu? Tem um buraco aqui, dá pra subir. O que será que vai ter lá em cima? Será uma chave? Uou, olha que legal. É um avião de papel. Sem hora. Tá, tá. Eu não sei controlar isso daqui. Pera, o que é isso? Ah, tem um bebê aqui. Nós precisamos salvar ele também. Pera aí, tinha uma placa do lado dele. Tá, 175 moedas de 200. A gente precisa coletar. Vamos subir aqui em cima de novo, pra gente poder andar desse aviãozinho de papel de novo. Ui! É muito mais difícil do que parece andar com esse negócio. Preciso controlar com S e A. Estranho. Olha o gigante urso lá fora. Urso cientista. Tem mais alguma coisa pra cá, viu? Ah, dá pra subir lá em cima. Calma. Vai, desce aí, bichinho. Pronto, gente. Perfeito. Eu já coletei as moedas lá da aquário e agora tô aqui em cima. Fazendo o quê? Não faço a mínima ideia. Opa, dá pra ir pra cá. Bem que podia ter uma chave por aqui, né? Olha o tanto que eu tô tendo aqui explorar pra poder pegar essas coisas. E não tem uma chavezinha sequer. Ah, eu caí. Opa. Tem alguma coisa pra cá. Uou. O bolo é uma mentira. Será que é uma dica? O bolo é uma mentira? Sei lá. Esse é o caminho que os ratos usam pra escapar dos humanos? Se não tiver alguma coisa super útil pra mim lá no final, eu vou ficar muito triste. Ah, é só beber. Não, não é só um bebê. O bebê é muito importante, claro. Só que é nessa coisa que eu já tinha visto. Olha, é um forno. Será que eu me machuco? Eu estava aqui dentro. Ah, tá me machucado sem subir aqui em cima. Caraca, gente. Até não cerei aí sem um desafiozinho pra fazer. Podemos usar o canhão para ir para andar de cima mais rápido. Uou. Que legal. E aqui a gente pode usar o aviãozinho de papel pra voltar. Nossa, olha quanta moeda. Tá, estamos no andar de cima. O que será que a gente pode encontrar aqui, hein? Ai, sai barata. Olha o Rick de Ring & More. Uou, eu entrei no banheiro. Quanta barata essa pessoa não limpa essa casa faz dias e dias, hein? Meu amigo. Quê? Dá pra entrar até no banheiro. Não, no banheiro não, no escoto, né? Ixi, seu rato. Vem aqui, seu rato pelurero. Nossa, olha quantos. Ai, ai, eles machucam. Quase que eles conseguem me derrotar. Mas eles não são vários para o silveteiro. Calma. Ai, ó, escapei. Dá pra salvar mais um bebê aqui. Ó, vamos lá. Pisa aqui. Subimos aqui. Quanto mel. Olha o meu oxo. Ó, aqui tem leite, peixe e mel. Ah, mas só tem peixe e mel na geladeira dele. Ai, a chapa tá aqui. Ah, a gente precisa achar algo quente pra derretê-lo. Dá pra colocar dentro do forno. Genial. Vamos cair aqui dentro. Boa, GG. Só deixa eu pegar essa vidinha aqui e vamos salvar aquele bebê. Pronto, galera. Salvamos o Joseph. Precisamos encontrar mais mini bebezinhos para salvar. Opa, olha esse bichinho. Ah, uma velha tampa de garrafa enferrujada na cidade dos ratos. É a minha única herança passada de geração em geração na minha família. Se você trazer ela de volta aqui, eu vou te dar essa chave. Ótimo. Se eu não me engano, pra gente entrar na cidade, tá aqui dentro, né? Vamos lá ver. Olha que legal o robôzinho. Ele tá preso aqui, coitado. Ai, ele bateu. Meu. Socorre, galera. Tudo isso só pra pegar uma tampa enferrujada. Sai daqui. Meu pai amado, aonde que eu fui me meter? Tá, vem então, rapaz. Ai, eu morri. Não. É, gente, eu tive que ligar novamente para o Banco das Vidas pra poder reviver aqui. Eu consegui reviver. Eles deixaram eu reviver. Aqui, a tampa enferrujada. Achei. Pega. Agora a gente precisa dar um jeito de levar esse daqui lá em cima. Preciso ir pra cá agora. Pronto, amiguinho. Aqui tá a tua chave. Valeu, cara. Salvamos o Júnior agora. Ótimo. Tem 125 moedas. Falta 50 moedas só. Opa, eu já pôs pra lá. Beleza. Falta só mais 50 moedinhas pra gente poder salvar aquele outro bichinho. O que é isso? Não é pra entrar? Deixa pra lá. Vem aqui, ratinho. Tô brincando. Vem não. Vem subi lá. Vem então. Toma, rapaz. Quer ficar batendo nos outros, é? Vem aqui esses dois, então. Aí, ó. Eu sou o ursinho beteiro, rapaz. Pode vir você também. Tome, lixo. Subi lá em cima. Aí, ó. Boa, gente. Consegui... Ai. Tem um bicho aqui ainda. Consegui vamos chegar aqui em cima. Agora vamos apertar essa alavanca. Uou, abriu ali. Vamos lá, então. Ai, mas é um caminho sem volta. Primeiro, eu acho que eu vou salvar os outros ursinhos que tem aqui pelo mapa e depois eu vou lá, beleza? Vamos pegar esse canhão aqui e bora subir lá em cima de volta. Vamos ver onde que nós temos outros bichinhos em que nós podemos salvar. Ó, tem mais um aqui em cima. Bora ver como que faz pra gente conseguir salvar ele. Aí, eu vou ter que passar por essas baratas. Vamos lá. Aí, boa. Nossa, olha quanta moeda. Ah, você pode dar uma barrigada para quicar mais alto. Deixa eu esquecer. Como que faz pra dar barrigada? Vamos sair da barrigada mesmo. Vamos fazendo parkour. Eu aprendi no Roblox. Tem um bebezinho aqui, só que ele não fala nada pra gente. Ele não consegue ajudar a gente. Será que esse Ramondongo aqui consegue ajudar? Ah, em cima das artilheiras. Acho que se você ganhar altura é suficiente, é quicando nas almofadas. É, eu super vou conseguir quicar, né? Já sei. Tá, não dá certo. Ah, gente. É segurar o B no ar. Agora tudo fez sentido. Tô conseguindo isso super alto aqui, ó. Será que agora eu preciso... Aham. Tá, não entendi ainda. Por que ela subiu lá em cima? Aham, entendi. Agora tudo fez sentido. Aí. Nossa, fiquei um tempão aqui. Ui! Boa, libertamos o Félix. Agora a gente vai ter que entrar aqui, onde tem esses ratos. Ah, são Camundongos. Apesar desses tijolinhos machucam o pé. Eu imagino, cara. Leguinho dói, galera. Pra caraca quando você pisa nele. E foram eles que construíram esse castelinho aqui. Nossa, aqui tem quatro moedas. Opa! 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 Uou! Que da hora. Olha onde que dá pra chegar com isso. Vamos tentar de novo. Ah, não! Foi no momento errado. Calma. Tá, foi. Agora o próximo passo é pular de novo pra poder subir aqui em cima. Ótimo. Ah, é aqui que a gente consegue jogar uma montoeira de moedas. Boa. Olha só onde que dá pra subir. Dá pra ir ali também. Ah, não! Vou cair! Vem me dar um help aqui. Três e o Peewee. Valeu. Nós já podemos ir lá salvar aquele outro ursinho. E olha, tem um ursinho aqui que dá pra gente salvar também. Salvamos o bebê ursinho aqui, ó. Cleptrap. Tem tanto nome legal pra dar. Vai dar o nome de Cleptrap. Pelo amor. O que ele tem aqui no banheiro, será, hein? Tomara que eu não encontre um cocôzinho. É isso que eu espero. Será que dá pra dar descarga? Ou ia ser legal, viu? Uou! Caraca! Eu entrei no esgoto de novo. O que é isso? Uou! Que lugar é esse? São tartarugas de índia. Eu derrotei elas. Muito legal esse easter egg, viu? Vamos voltar pra terra. Pronto, voltei. Ai, o único problema é que eu volto aqui, né? Vou ter que subir lá em cima de novo. Voltei aqui no banheiro. Só que eu acho que não vai ser por essas entradas aqui que eu vou ter que entrar dentro do esgoto pra poder salvar aquele ursinho. Vai ser por outra entrada, entendeu? Sei lá, pela entrada da pia, talvez. Vamos tentar. Bom, destruí. Agora entra aqui. Aí, galera! Deu certo! Abrimos aqui agora. Cadê a chave? Ah, abrimos lá também. Oh! Uou! Olá, pequeno. Meu nome é Kogo Cocodilo. Kogo. Nunca vi um urso tão nanico. Talvez você possa ajudar Kogo. Kogo deixou o Aziz em um túnel subaquático porque Kogo precisava de comida. E ele acabou vindo parar aqui. Kogo gameu alguns ratos e um deles estava carregando uma coisa de metal. E agora sua barriga dói muito. Talvez você possa ir lá para ver o que está causando essa dor e tirar. Vamos lá então, né, Kogo? Vamos te salvar, amigão. Que doido que é esse jogo, sério. Meu amigo! Olha o estômago do Kogo. Nossa, mas dói ficar aqui! E agora? E eu não consigo apelar. Ah, galera! Acabei de ver um vídeo aqui com o que faz pra passar. E é o seguinte. A gente vem aqui. Bom, olha só! Agora tudo fez sentido. Aí, ó. Daí você vai apertando todo. E agora sim a gente pode pegar, viu? Mas não machuca o Kogo, não? Aí, ó. Conseguimos sair. Ótimo! Valeu, Kogo! Tchau, tchau! Agora vamos lá salvar o ursinho. Aê! Salvamos o Blossom. Os últimos dois que faltam, a gente já sabe como que pega. Vamos só ir por aqui e vamos voltar lá pra cima. Uou! Desviei de todos os ratos. Só falta esses dois, na real, né? Então não foram todos. Aí, agora foi. Tem um que tá por aqui que eu até esqueci onde que ele tá. Ah, ele tá dentro de uma passagem. Deixa, ó. Daí a gente vai por aqui e a gente consegue encontrar ele. Aê! Chegamos até aqui e vamos salvar esse ursinho, né? Libertamos todas. Agora só falta a gente enfrentar o boss final aqui dentro da casa dos ratinhos. E acabar com ele de vez por todas, galera. E salvar todos os ursinhos dessa fase, né? Uou! Olha o tamanho desse lugar. O bichinho que a gente vai ter que salvar já tá aqui. E a gente vai precisar ativar esse botão, né? Já tô vendo, gente, que isso daqui não vai ser legal. Vai dar muitos problemas. Uou, gente! Que, que, que? Eu tava só andando aqui com um monte de textos. Eu estava esperando você aparecer, ursinho. Eu estava te vendo esse tempo todo, desde quando pisou nessa casa. Você parece surpreso. Seu amigo cientista esqueceu de contar sobre mim, depois de tudo que ele fez comigo. Ele me deixou gigante e inteligente durante seus experimentos, mas não me libertou. Eu era favorito dele, só grande conquista. Você achou mesmo que eu tranquei a porta do porão para me esconder? Era uma armadilha. Você caiu direitinho nela. Você é minúsculo, ursinho. E eu posso facilmente te esmagar. Ah, mas você não vai não, rapaz. Ai, safari. Ai, era muito difícil. Que de maria? Caraca, gente, esse é o bicho mais difícil que tem. Ou não também, né? Cai, ai! Olha o jeito que ele tenta ficar me esmagando. Calma, corre. Eu tô com o sol pra vida. Ai, ai, eu morri. Eu tive que ligar pro banco das vidas e eles disseram que essa é a minha última chance. Mas eu consegui reviver, eles deixaram ainda. Ele não para de atacar. Quanto que vai ser a minha vez de atacar ele? Ai, ai, entendi. Ou não também. Eu acho que eu tenho que bater nele quando ele coloca o rostinho aqui. Agora, toma. Ai, é isso mesmo, galera. Ai, ai. Ai, ai, de novo. Ai, esse ataque da cauda é muito chato. Pra onde que ele tá olhando? Ele me perdeu de vista. Ai, não, perdeu não. Tá, esse é o ataque mais difícil que ele tem. Vou ter que mexer chá pro banco das vidas. Eles deixaram eu reviver mais uma vez. Só que eu tive que pedir de muito. Ai, 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 ai. Ele não vai deixar eu atacar ele, é sério. Bora, bicho. Aí, ó. Ataquei. Falta só mais um tapa. Nossa, mas, gente, se for parar pra pensar, esse urso, gente, isso é maluco. Olha o que ele tá fazendo com os ratos. Aí, bora. É agora, gente. Bora. Aí, eu tomo ele. GG. Boa. Ai, muito obrigado por dar um jeito nele. Ele era perigoso, imprevisível. Ah, diferente de mim, não é? Eu tenho que revelar uma coisa. Antes do incidente do meu roxo, alguém invadiu minha casa uma noite e roubou alguns dos meus trabalhos sobre o kernel. Eu não vi a cara dele, mas era um urso. Não tenho certeza se as abelhas estavam por trás dessa bagunça. Acho que alguém está culpando elas. Você deveria ir para a colmeia. Tenho certeza que a verdade não se espera lá. Ok. Vamos pegar a chave, salvar esse ursinho e bora voltar pra colmeia. Aí, ó, salvamos Viper. Pera. Falou, a gente? Viper. Chegou a hora da gente gastar tudo isso, né? Ficou pra comprar orelhão. Orelhões. Que legal. Tem a Chica Retro. Que texto sem cabeça. Ó, tem esse ovo da Páscoa e tem essa capa de urso. Pra conseguir ela, a gente precisa ir bem ali, se eu não me engano. Daí a gente conversa com ele e a gente faz essas missões aqui pra poder conseguir essa cabecinha aqui de Tristópia. Só que, por enquanto, não tem nenhum evento que ofereça essa cabecinha de Tristópia pra gente fazer. Vamos comprar uma caixinha pra ver o que que vem. Uou, conseguimos uma Chica Retro. E olha que legal. Vamos ver se a gente consegue alguma outra coisa pra abrir essas caixas de loot aqui. Opa, uma cravatinha. É bonitinha. Mais um. Vamos ver. Um terno para um urso de negócios. Vamos de novo. Caveira. Unicórnio. Caraca, que legal. Ó, última vez essa daqui. Ah, ganhamos 100 moedas. Então essa vai ser a última. Uau! Ganhamos uma máscara de gás. Ó, a gente ganhou essa sorvetinha aqui de unicórnio. E ganhamos essa máscara de gás. Oi, gente, eu vou usar essa máscara de gás porque assim eu vou poder não ser contaminado pelo gás roxo ou pelo mel roxo, né? Esse sem cabeça parece ser muito legal. Só que eu acho melhor, né, gente, não comprar por enquanto. Porque a gente tá usando essa máscara bem da hora. Olha só esse bebezinho, que coisa mais linda. Tá aí, peidou na minha cara, é incrível. E esse home aqui? Você que se ama ter um equilíbrio naquelas plataformas giratórias, tu tem muito talento. Valeu, cara. Uou, olha só esse mapa, que da hora. Chegou a hora da gente invadir a colmeia de abelhas, galera. Pfff, eu caí. Isso significa que o quê? A gente vai invadir a base das abelhas malvadas. Simbora, gente. Tô muito preparada, hein? Tô com máscara de gás e tô com um terno. Que da hora que é esse mapa. Ele é bem diferente dos outros. Tem um bicho saindo da... Ai, calma. Derrotei ele. Tem bicho saindo dentro do mel roxo. Primeiro vamos pegar as moedinhas, que as moedinhas são muito importantes, né? Que talvez no futuro a gente precise pra poder libertar um ursinho novo. Ai, ai. Nossa, não pode encostar na parte roxa. Vamos lá pegar o coraçãozinho aqui. Tá tudo infestado com esse mel roxo aqui. Olha só pra isso. E dentro desse mel tem muito bicho roxo. Pega isso daqui e vamos sair correndo. Eles estão muito loucos, galera. Olha as abelhas aqui já. Ai, ai. Elas estão muito fortes. Eu acho que eu não vou aguentar. Ah, eu morri. E não dá pra reviver. Pior que as moedas ficam mais invisíveis. Isso atrapalha um pouco. Pronto, acho que já pegamos todas. Podemos continuar já. Essa fase aqui vai ser muito difícil. Eu já tô até vendo. Caraca, alguém me ajuda. Ai, quanta inovação. Eu vou voltar aqui pro início. Eu vou assistir uma propaganda. Pra poder ficar com mais vida. Que tá muito impossível esse negócio. Pronto, gente. Assiste uma propaganda. E agora sim nós estamos muito fortes. E podemos continuar nessa nossa missão. Peraí que tem duas placas aqui. Eu nem li. Entrada da coméia. Não ultrapasse. Propriedade das abelhas. Não entre. É, mas é isso mesmo que a gente vai fazer, né? É incrível. Ó, deixa eu ver isso. Último aviso. Não entre. E a gente vai entrar. Nós temos seis vidas agora, hein? Não vamos desperdiçá-las. Não parece ser tão difícil assim, ó. É só ir na cautela. E indo tomando muito cuidado. Aqui, ó. Essa parte é difícil. Não levei nenhum dano até agora. Ah, isso que foi falar, né? Ai, meu pai. Vamos esperar aquele coraçãozinho spawnar de novo. Não, vamos voltar ali que vai ser mais fácil, né? Pronto. Voltei aqui pra pegar um coraçãozinho. E agora podemos continuar. Eu quero jogar muito de boa. Ai, meu pai. Deixa eu spawnar um coraçãozinho aqui de novo. Ótimo. Vamos jogar na calma. Primeira abelha vem. Boa. Batemos na primeira. Batemos na segunda. Boa. Ai, não. Boa. Foi todas. Agora a gente pode avançar. Vamos pegar essas moedas aqui. Ai, tem bicho aqui. Tá, não tem mais nenhuma moeda pra trás. Bora. Ai, ai. Levei um dano. Boa. Vamos entrar dentro da colmeia, galera. Tem mais uma abelha ali. Vamos esperar essa abelha vir até a gente. Tome-lhe. Vamos pegar mais uma dita e vamos progredir. Ah, boa. Entramos dentro da colmeia. Caraca, aqui tem muito bicho. Olha só a produção de mel. O mel mortal. Que doideira que é isso daqui? Essas abelhas são muito malvadas mesmo. Pega aqui. Olha que é o jeito em que elas são produzidas, né? Vamos deixar essa abelha vir. Tome-lhe. Olha essas abelhas indo e... Quê? Ah, não. Eu não acredito que eu vou morrer. Eu morri. Ai, agora eu só tenho três vidas. E eu perdi todas as minhas moedas, não. Tá, vamos lá. Vamos com essa quantidade de vidas que a gente consegue. Aê. Boa, gente. Tá, escapamos da comédia. Que lugar é esse? Loja de presentes da Maeve. Ursos são nojentos, mas talvez eu possa ter abido uma exceção. Fui habilitada a fazer negócios. Uou, que legal. Ursinho. Ah, eu aqui foi amado ursinho. Olha só que fofinho que eu sou. Tá, pra onde que eu tenho que ir agora? Tomei. Vamos pra cá. Era alguma coisa com a largada que tá gigante. É pra gente derrotar ela? Calma. Ai, ai, bateu. Só que eu não entendi como que eu faço pra bater nela. Tem que pegar ela de cima, assim? Ah, galera. Nós precisamos subir em cima dela. Aê, foi mais um. Boa. Agora o último. Vem aqui. E... Pou. Boa, derrotamos. GG, conseguimos mais um caminho. Será que depois daqui a gente vai conseguir salvar todo mundo? Todos os ursinhos? Aê, aqui estamos. Bora. É pra cá ou por aqui? Tá, eu acho que pra cá. É, pra cá o caminho é errado. Mas lá tem três moedas. Calma aí, vamos lá. São três moedas, né, gente? Peguei já. Vamos voltar agora. Aê, aqui nós estamos. Nós precisamos subir por aqui agora. E temos que tomar cuidado com essas engrenagens, provavelmente, né? Aê, boa. Conseguimos subir aqui em cima. O que que é isso? Uau, que legal. Subimos mais ainda. Ah, tá. Agora a gente vai entrar em outra colmeia. Que lugar é esse? Que top. Uau. Será que a gente vai derrotar o chefão final? Tem um urso aqui. Vamos pegar as moedas primeiro antes de conversar com ele. O que que é aquilo que tem do lado dele? Calma lá, vamos ver mais perto. Eu estar aguardando por você, Biarian. Que belo lugar para que nós encontrarmos novamente. Você libertou esses ursos para aniquilar meus esforços. Se os ursos controlassem o reino, vamos poder ter tudo o que desejamos. Poderíamos recuperar o poder que uma vez tivemos. Infelizmente, meus caros ursos preferem paz e viver com outros animais igualmente. Isso é patético. Que falta de ambições. Até você, meu próprio irmão, me traiu. Que ele é meu irmão? O Kernel é um tanto maravilhoso, não é? Usei meu poder para controlar a rainha Beatrice e pegar as abelhas. Continuei meus experimentos com esse artefato mágico e agora entendo mais do que qualquer um. Posso controlar mentes e ursos. Agora que você está aqui, posso acabar com sua rebelião. Não se mova. Não vai doer. Provavelmente. Vixe, o que ele vai fazer? Aê, a gente desviou. Uou, essa passou perto. Bom, sai a fé disso, irmão. Parece que não vou tocar em você com o laser. Mas talvez a própria rainha possa te acalmar. Vixe, a rainha Beatrice. A gente vai ter que derrotar ela. Ah, a gente tem que subir lá. Para acalmar. Caraca, gente, que top. Ai, meu pai. Eu morri. E eu perdi todos os meus dinheiros. Tá, mas não tem problema. Bora. Ai, não. Ai, meu pai. É muito difícil por causa desse tipo de câmera. Bora. Tava conseguindo subir, gente. Ótimo. Aê. Ai, não, galera. Ai, eu morri. Que difícil. É hoje que a gente consegue acabar com essas apenas roubadas. E com o chefão de tudo isso, né? Aê, boa, gente. Calma, desvia dos ataques e corre. Aê, a gente nunca tinha chegado até aqui. Muito bom. Agora vai ser no gelo. Tá, desviamos do ataque. Ótimo. Bora. Falta pouco, gente. Aê, Le. E agora? Você não pode mais discutir. Quê? Ele me prendeu. Não pode ser. A Chica. O encantamento não foi ajustado em um mochileiro. Ah, não. Não, não. Tudo errado. Quê? O que tá acontecendo? Não houve nenhum mochileiro agora? Pra onde que eu preciso ir? Tá, é por aqui. Uau, que legal. Tome isso. Sai. Tá, derrotamos. Boa. Ai, eu caí. Tá bom que eu pego mais uma vida, né? Não é muito difícil, gente. É bem fácil, na real. Vamos acabar com a cirção. Chegamos ao lugar certo. Ok, Chica. Está na hora de lutar contra o verdadeiro eu. Quê? Vem aqui, então. Tá, não dá certo. Ai, ai. Sai. Caraca, ele é muito forte. Tá, desviei. Se atacamos essas esferas roxas, podemos enviar de volta para ele. Aê, ataca de volta para ele. É pra me bater nele? Tome isso, então. Quê? Hum. Quê? Que viagem foi essa? Ah, eu acho que eu tenho que abrir o caminho para ele cair. Aí, ó. Tome ele. Ah, meu pai. Eu caí, né? Empurra. Vai. Toma. Ai, caraca. Eu estou tentando empurrar ele, mas... Aí, foi. Quê? O que aconteceu? Ele voltou. Está tudo ao contrário. É bem difícil fazer isso aqui, viu? Aí, eu caí, meu pai amado. Tá, agora sim. Boa. Ó, ele vai vir. A gente vai bem assim. Aê, vai. Empurra ele. Cai dentro. Boa. Tá, agora vamos pegar aqui e vamos tentar derrotar essas abelhas, né? A gente tem que derrotar as abelhas enquanto... Ai, esse bicho vem para cima. Gente do céu. Quanta informação para a minha cabeça. Vai, derrubar ele pela primeira vez. Boa. Tem que desviar dos dois, né? Da abelha e dele. Ele tacou de volta, mano. Que isso, meu amigo? Ele taca de volta. Aê, empurramos ele para baixo. Ótimo. Já acabamos com todas as abelhas logo de começo. Agora é só desviar todo o ataque. Ai, ai, meu pai. Bora de tacar um milhão de coisas ao mesmo tempo, jogo. Ai, caralho. Ele taca um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha só para isso, gente. Aí, ó. Pronto. Tá, agora é só desviar. Bora. Olha para isso. Ele taca na cara da gente. Caraca. Mano, não. Ele ia cair. E eu aprendi que também dá para a gente bater nos outros ataques. Agora tudo vai ficar mais fácil. Olha isso, olha isso. Viu que facilzinho? Não é difícil. É só ficar apertando shift que nem um doido. Estão vendo? Aí, ó. Foi. Bora. Pode vir. Pode vir. Ó. Bate. Bate. Aí, esquerda. Não foi dentro. Aí, ó. Pode vir. Vou bater em tudo que ele mandar agora. Aí, galera. Está fluindo. Calma. Bate nele. Empurrei. Boa. Caraca. E agora? O que aconteceu? Foi, gente? Finalmente? Quê? Nós conseguimos derrotar? Não acredito nisso. Sinto muito por derrotar para você. A gente conseguiu, galera. Caraca, boa. Não era minha pessoa lá. O Carnel estava agindo sobre minha cabeça. Do jeito que as coisas estão, o Carnel explodiu quando atingiu a colmeia, sendo destruída. Fomos sendo transportados para cá de alguma forma, mas seu irmão provavelmente foi parar para um outro local. A colmeia se foi, mas agora que estou livre, posso finalmente desligar a fábrica de mel roxo e restaurar a paz sobre o meu reino. Obrigado por me salvar, Byron. Obrigado por salvar a todos. Vamos nos reunir na Vila dos Ursos, certo? Caraca, gente. Muito top. Conseguimos salvar todo mundo. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais. Tchau, tchau.